Se fosse viva, Anne Frank completaria esta sexta-feira, 12 de junho, 91 anos. A jovem vítima do nazismo, de origem judaica, morreu no campo de concentração de Bergen-Belsen, na Alemanha, em 1945. Em simultâneo, converteu-se num símbolo dos horrores do Holocausto. Deixou de herança ao mundo um diário que recebeu quando completou 13 anos e que se converteu numa das obras mais importantes do século XX. Nele, a então adolescente Anne retrata os medos, mas também as esperanças e os sonhos de uma jovem que tinha deixado a Alemanha e acabou depois por viver escondida durante dois anos na Holanda. Em 1942, para evitar a prisão, a família de Anne Frank, que se encontrava em Amsterdão, mudou-se para um esconderijo localizado nos fundos da fábrica onde o pai da jovem, Otto, trabalhava. Foi assim até agosto de 1944, quando a Gestapo invadiu o espaço, ditando a sentença de morte de Anne, da irmã Margot e da mãe, Edith Frank. Só o pai, Otto, sobreviveu aos feitos, publicando mais tarde o famoso diário.